Vamos ao vivo agora com o Alfredo Neto. O Alfredo chega com mais informações pra gente do setor policial. Alfredo, é com você. Ana, vou falar agora de uma briga de vizinhos. Quem não já discutiu com vizinhos, principalmente por causa de aparelhos de som. Agora, dessa vez, chegou ao extremo. A briga entre vizinhos por conta da perturbação da tranquilidade acabou com intimidação, com espingarda de pressão e ambos os vizinhos levados pra delegacia. Na noite de sábado, por volta da meia-noite, a Força Tática foi chamada pra comparecer na rua Ixória, no bairro Chacara Imperial, aonde um homem de 39 anos estaria desde as 12 horas com o som ligado e a vizinha estaria incomodada. E após ambos se desentenderem por conta do volume do som, o homem, no final da noite, acabou efetuando alguns disparos de chumbinho contra a residência desta vizinha. A mulher relatou no telefone 190 que o homem estaria atirando contra a casa dela e, no local, a polícia militar presenciou ali três estragos na parede, dois na parede e um na porta, aonde possivelmente teria sido provocado pelos chumbinhos disparados. O homem foi notificado pelos policiais militares, foi chamado pra conversar. O mesmo disse que estava... tinha chegado ao serviço, estava tomando uma cervejinha, curtindo o som. Então, houve esse desentendimento. Perguntado sobre a espingarda de pressão, o homem entregou para os policiais militares. Espingarda essa que estava devidamente documentada, foi apresentada nota na delegacia. O homem foi autuado por dano na residência da vizinha e também por perturbação da tranquilidade. Foi notificado e liberado para responder o processo de liberdade. A vizinha, de 48 anos, espera agora, depois dessa discussão chegar a esse extremo, que tenha um pouco mais de tranquilidade. Segundo ela, o volume era excessivo e ela não aguentava a barulheira, Ana.